E atenção aqui pra você, isso mexeu muito comigo, me chamou muito a atenção. Comentávamos eu e a Jéssica hoje no Nova Manhã aqui na Rádio Nova Brasil FM. A violência sem fim contra a mulher. A advogada Luciana Costa foi covardemente agredida durante festa no último fim de semana. Eu pergunto pra você que tempos esses são, afinal, que nós vivemos? Que tipo de agressor é esse, eu te pergunto, que age dessa maneira completamente brutal, absolutamente descontrolada? Essa moça teria recebido um violento soco em seu rosto, fiquei impressionado com o nariz todo desfigurado, o rosto desfigurado. Mas por que, afinal, apenas por ela ter se recusado a dançar com essa figura abjeta que estava ali no local da festa? O energúmeno não aceitou a recusa da mulher e, de repente, parte pra agredir a mulher com toda truculência, com tamanha atrocidade, com uma truculência que não tem razão, algo que não tem a menor explicação. Ela precisou passar, inclusive, por procedimento cirúrgico. Uma verdadeira barbaridade. É o machismo, esse machismo que nos impressiona, nos indigna demais, nos enoja, levado às últimas consequências, causando marcas profundas da violência nessas mulheres. Então, me diz o seguinte, me conta aqui uma coisa, elas não podem mais dizer não, é isso? É disso que se trata? Terminou o relacionamento, finalizou o relacionamento, não, eu não quero mais. Quer dizer que o não você não recebe? Que história é essa, afinal? A moça tá ali, se divertindo, tranquila, talvez com as amigas e tal, com o pessoal, de repente o cara a convida para uma dança, ela se recusa tranquilamente, não há problema nenhum quanto a isso e vai e leva um soco. É desferido um soco dessa figura horrorosa. Tem cabimento um negócio desse, gente? Quando? Ele deveria receber sim. Não, então tá bom, quem sabe numa outra ocasião e tal. Mas muitas das vezes é agressividade, alavancada também pela ignorância. Terrível, terrível e ainda o consumo de bebida alcoólica. Aí a combinação é explosiva, violência, ignorância e bebida alcoólica.